O Kibi é o canal mais antenado que tem aí nos noticiários, galera. E o lance é o seguinte, falar sobre a febre maculosa é importantíssimo, porque pode vir sim nos vestibulares do final do ano e não é nem com certo delay. Mas enfim, o lance é que a febre maculosa é causada pela bactéria Ricketts Ricketts e ela é transmitida por um carrapato. E esse normalmente é o alvo das grandes pegadinhas de vestibulares, porque esse cara, o carrapato, ele é um araquinídeo, ele está muito mais próximo da aranha, do escorpião, do que dos mosquitins. É, filho, porque mosquito você já está fera. O Aedes, da febre amarela, da dengue, da chikungunya, da zika, tem um mosquito anófolis, da malária, tem o culex, da filariose, tem o flebotomínio, que é chamado de mosquito palha, da leishmaniose, e tem até mesmo o percevejo, da doença de Chagas. Essa galera fecha o grupo dos insetos mais famosos de vestibulares. Beleza? Agora, lembrem, febre maculosa tem sim tratamento. Tem que identificar o quanto antes e já começa o antibiótico. E aí chance grande de ficar safo. Beleza?